Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. A igreja, ela nos ensina que no dia de hoje e a partir desses dias até o domingo de Páscoa que culmina lá com o Sábado Santo, à noite quando Jesus ressuscita a igreja diz que essa é a semana de todas as semanas. Não existe uma semana melhor e maior do que essa. A igreja diz que essa é a semana maior. Porque é uma semana onde nós, cristãos, católicos, nós entramos em Jerusalém com Jesus e vamos agora passar por todo esse padecimento, todo esse sofrimento que Jesus vai passar. E ali, junto com Nossa Senhora, por isso que se fala, né, Nossa Senhora das dores. Não é Nossa Senhora das dores, porque ela está com o corpo todo dolorido, né. É das dores, porque ela está padecendo as dores do filho dela. Ela está sofrendo. Então, na alma dela, ela sofre. Quem é mãe e quem é pai, quando se depara com um filho doente, ou vamos supor, se depara com um filho acidentado, quando vê o filho, a dor é na alma. É assim que Nossa Senhora vai estar. É assim que ela começa a estar. E a Santa Madre Igreja, ela entra assim também. E quando eu digo a igreja, a Santa Madre Igreja, eu estou falando nós. Cada um de nós temos que entrar na semana, nessa Semana Santa, dessa forma. Eu até digo assim, é a Semana da Paixão. É a semana aonde Deus, Ele expressa o Seu amor ao extremo. Como diz lá no Evangelho de São João, no capítulo 13, começa dizendo, sabendo que Ele ia passar desse mundo para o outro, Ele amou os seus. E Ele amou até o fim. até chegar ao extremo da cruz. Eu estou convidando vocês nessa semana entrassem. Tem muitas coisas que nós vamos precisar evitar de fazer durante essa semana. porque ela é diferente. Agora, na outra semana, quando passar, quando nós entrarmos na Páscoa, aí sim, é outra semana diferente. A oitava da Páscoa é uma semana de muita alegria. Os cristãos vão festejar com muita alegria. Mas essa semana os cristãos têm que estar com o coração contrito. É preciso estar silencioso. é preciso pensar naquilo que nós acabamos de ouvir aí no Salmo. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste que é tirado lá do Salmo 21? E que na cruz Jesus também se sentiu assim, embora o Pai não tivesse abandonado. É uma expressão dele. Ele se sentiu daquele jeito. É assim que nós precisamos nos sentir. Interessante que esses dias eu estava celebrando a missa quando eu encerrei a missa. Aí uma pessoa foi lá na sacristia e levou um crucifixo pequenininho desses que colocam no peito, com uma correntinha, parecia ser de ouro. Aí a pessoa falou bem assim para mim, padre, esse crucifixo aqui, ele é de verdade? Porque do lado inverso tinha alguns desenhos, então a pessoa ficou meio em dúvida, será que isso aqui é cristão ou não? Claro, pelo fato de ter Jesus crucificado já é cristão, já é ele mesmo que está lá. Aí eu olhei e logo de antemão eu não consegui identificar, depois eu fui vendo e ali tinha uma coroa, um martelo, tinha uma escada, uma lança. Aí eu olhei para ela e disse é cristão, é sim, pode usar. Porque aqui estão os instrumentos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. era o que estava ali descrevendo, todos aqueles instrumentos que foram usados para que nosso Senhor pudesse sentir dor, sofrimento. Observemos lá o martelo. Imaginemos nós lá no Calvário, ou se não quem estivesse um pouco afastado, ouvindo lá o martelo batendo no no prego. E Jesus com a mão gritando de dor. porque não vamos pensar que o martelo, os pregos penetravam nas mãos santas de nosso Senhor Jesus Cristo e simplesmente ele estava lá bate mais um, vai, está fazendo cócega, mais forte, vai. Não, era aquela, era aqueles cravos, aqueles pregos penetrando na carne dele, era isso que estava descrito naquele crucifixo, o prego, os pregos e o martelo. A outra coisa que tinha lá, a lança, vamos imaginar aquele soldado pegando a lança, e enfiando do lado dele, cravando, e ele ali crucificado daquela forma e aquela lança entrando, penetrando, eu me lembro que quando eu era criança, lá na Bahia, mês de dezembro, assim, muito caju, lá na minha cidade em volta tinha muitos pés de cajueiro, aí nós crianças subíamos uns pés de cajueiro para colher o claro, o caju, né? Aí um dia eu subi, e a gente, quando a gente viu um caju grande, aí nós falávamos bem assim, olha uma batata, para dizer, é um caju bem grande, aí eu subi, peguei aquele caju, quando eu pulei, tinha um pau assim, que era da raiz do cajueiro, apontado para cima, quando eu pulei lá de cima, eu só vi aquele negócio entrando na minha carne, e eu ia sentindo, entrando assim, aí eu, claro, comecei a gritar, meu pé, é meu pé, é meu pé, é meu pé, criança, até hoje eu tenho essa marca no pé direito, imagine, meus irmãos, aqueles pregos, entrando nos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, imagina só, tudo isso por nós, mas para que isso por nós? Aquela coroa entrando na cabeça, penetrando ali, e o sangue esguichando pela cabeça dele, pelo rosto dele, você vê que aí no evangelho até diz, né, que ele estava em silêncio, mais claro, sofrendo todo aquele padecimento, eu não sei porquê que eu falo tudo isso, mas eu não sinto nada, que frieza, que frieza no meu coração, como eu sempre falo, né, na sexta-feira da Paxia, eu sempre digo assim, mas que frieza da nossa parte, nós vemos nosso Senhor sofrendo todo tipo de padecimento e de dor, e parece que nós ficamos assim, né, foi ele, não fui eu, não foi nenhum parente meu, então vem uma frieza do nosso coração, imagina São Francisco de Assis, quando ele meditava, o homem entrava em desespero, chorava, e tantos outros santos, Santa Gema Galgane que sofria já na quinta-feira, de quinta-feira para sexta-feira, ela sofria as dores de nosso Senhor Jesus Cristo, choravam, gritavam, esse pobre sacerdote aqui na frente parece que é tanto faz como tanto fez, é por isso que a gente entra na Semana Santa e não está nem aí, tem um pouco se preocupando, a vida continua, né, continuamos a fazer as nossas coisas normalmente, não paramos um momento sequer para meditar, para pensar, nós precisamos pedir a Deus essa graça, eu estava lendo um livro recentemente, o nome do livro é Vi o Meu Anjo, é de uma religiosa, o nome dela é irmã Antônia, e ela é da obra de Santa Cruz esse livro, é Ciccoli o nome dela, o nome dela mesmo, o nome de religiosa é irmã Antônia, e ela ali naquela idade entre os seus seis e sete anos, ela teve a graça de ver o anjo da guarda dela, só que ela deixa bem claro, porque aí ela está narrando o que aconteceu quando ela era criança ainda, ela dizia assim, olha, eu via o meu anjo, mas eu não via, ou seja, ela via somente com os olhos espirituais, ela sentia a presença do anjo dela, e ela pequenininha, na catequese, aí a irmã, a catequista dela, começou a narrar para ela, para os meninos, ela estava ali também, narrando o sofrimento de Jesus, aí a irmã falou bem assim, para as crianças que estavam ali, né, aqueles homens, aqueles soldados, tentando usar a linguagem de criança, né, aqueles soldados ruins, eles pegaram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus, aí diz que a irmã ficou assim, né, ela era pequena, ela ficou assustada, aí a irmã disse assim, aí começou a entrar na carne dele, aí a menina foi ficando e começou a sair sangue da cabeça dele, aí a irmã disse assim, cada vez que nós pecamos, nós colocamos um espinho na cabeça de Jesus e ele fica sofrendo muitas dores, aí como eles iam fazer, as crianças iam fazer a primeira Eucaristia, aí a irmã completou dizendo assim, toda vez que a gente cai em pecado e a gente comunga, aí a gente com o nosso pecado, a gente faz assim, expulsa Jesus de dentro de nós e vai mandando ele para fora, ele para fora, aí a menina ficou assim, ela não quero fazer isso com o meu Jesus não, eu não sofrendo por causa dos sofrimentos de Jesus, aí ela fez uma oração para o anjo da guarda dizendo assim, meu anjo amigo, ela chamava ele na verdade de meu novo amigo, ela dizia, meu novo amigo, todas as vezes que você vê que eu vou ofender ao meu amado Jesus com os meus pecados, me segura meu novo amigo, não deixe eu pecar não, aí ela disse que desde criança até ela morrer, ela fez essa oração, dizem até que parece que ela está em um processo de canonização, mas ela sempre lembrava disso, quando a irmã falou que penetrava na cabeça e Jesus sentia muita dor e isso eram nossos pecados a menina foi tocada pela graça e ela não queria de maneira nenhuma ofender o amado Jesus dela aí eu olho para mim como é que eu fico parece que não me atinge e quando eu falo assim parece que não me atinge é para você também ver te atinge se não te atinge peça a Deus para atingir porque como é que nós vamos fugir dos nossos pecados se nós não sofremos as dores da paixão de nosso Senhor dentro de nós se nós não sentimos nós não vamos fazer nada nós vamos ficar na nossa vidinha nós vamos cair no pecado nós vamos ofender a Deus vamos fazer tudo mesmo porque para nós tanto faz como tanto fez e eu vivo dizendo isso não pode ser na minha vida tanto faz como tanto fez não pode não é possível para você é assim porque aquela criança ela começa a dizer eu não posso meu anjo da guarda toda vez que você vê que eu vou cometer algum pecado que vai ofender o meu senhor ela se deparou com a coroa mas outros podem ser os pregos outros podem ser a lança outros podem ser ali no momento da flagelação porque que uma pessoa era flagelada com os romanos porque passava primeiro pela flagelação para depois a pessoa ser crucificada todas as vezes que alguém fazia algo que ia contra o imperador César todas as vezes que acontecia isso a pessoa era condenada a morte e a condenação a morte tinha que ser por essas duas passagens a flagelação depois a crucificação não sei se vocês se recordam essa leitura vai ser lida na sexta-feira prestem atenção que é o evangelho de São João que narra a paixão de nosso senhor né aí lá é o capítulo 19 versículo 12 aí lá tem um momento que diz assim Pilatos vendo que Jesus não tinha nada para ser condenado à morte ele tentava de todas as formas não condená-lo aí o povo sabendo disse olha se você não o matar nós vamos dizer para César porque ele se disse ser rei e ele não é rei e isso afronta César tá vendo olha afronta César vai contra César e quem vai contra César tem que ser morto aí Pilatos lavou as mãos e disse olha estou fora dessa esse povo depois vai lá que aguentar e depois eu que vou levar eu estou fora eu lavo minhas mãos e digo que não tem nada a ver comigo só que ele fez também e aí começa a flagelação eles usavam uma um chicote que dava o nome de gato de nove rabos então na ponta desse chicote aí eles colocavam ossos pregos então quando batia saia pedaço de carne imagina quando bate na barriga teve situações de de pessoas na hora que eles batiam abria a barriga e vê as partes de dentro só que eles batiam 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 deixavam a pessoa numa situação de fraqueza muito grande mas ele não podia morrer eles não deixavam morrer porque ainda tinha que carregar a cruz é por isso que ali no filme que o Mel Gibson fez a gente vê aquelas atrocidades Jesus fica balançando os braços assim a mão aí quando eles veem que ele já não está mais aí continuam batendo aí um soldado chega e diz para parar mas ele não está dizendo que é para parar porque está com pena ele está dizendo para porque senão vocês vão matar ele ainda precisa ser crucificado ele ainda tem que carregar a cruz e aí depois eles vão colocam a coroa faz Jesus de rei fica ali brincando fazendo gozação cuspido na cara de Jesus e tudo aí Jesus pega a cruz e naquela fraqueza ele vai subindo para o calvário porque aqui também tinha uma coisa não era todo mundo que era crucificado naquela monte chamado calvário não não era todo mundo às vezes eram crucificados ali já fora dos muros até mesmo para quando as pessoas passassem elas pudessem ver aqueles homens crucificados e ali tinha uma uma mensagem subliminar a mensagem subliminar é fiquem quietinhos viu porque senão você vai também essa é a mensagem subliminar olha que que maldade daqueles soldados romanos fica quieto porque se você mexer também você vai ficar lá então eles colocavam também ali bem perto das muralhas de Jerusalém mas Jesus foi colocado lá em cima ele ainda tinha que subir por isso que vem o sirineu porque ele já estava que não aguentava mais então a gente pensa que o sirineu vem apenas para dar uma ajudinha não é para ele não morrer na estrada ele tem que morrer na cruz então o sirineu pega para ele se sustentar mais um pouco para ele morrer lá na frente não fique pensando que é caridade que está acontecendo ali não é para ele não morrer na estrada ele tinha que morrer lá em cima imagine nossa senhora vendo tudo isso e eu não choro está vendo não choro estou aqui falando para vocês às vezes tem pessoa que está caminhando por aí acaba logo essa missa está falando demais chega estou cheio ou senão eu já sei disso eu sei que ele morreu problema dele é assim não entra não entra como aquela criança dá meus irmãos para nós entrarmos nessa semana até sexta-feira e nós ficarmos nós cristãos da igreja católica dá para nós entrarmos nessa semana fazendo festa ouvindo música rock cantando gritando não dá porque quem faz isso é quem tem um coração vazio quem faz isso é quem tem um coração de carne 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 no sentido mundano que não está nem aí não entendeu foi nada é uma semana de meditação coração duro desse padre José Augusto nós temos que nessa semana deixar os nossos afazeres olha deixar os nossos afazeres para olhar para o Cristo crucificado e bater no peito e dizer senhor que eu crie vergonha na cara porque não é possível vocês devem estar admirando assim nossa o padre José Augusto está dizendo agora que é para não fazer nada eu não vou lavar roupa eu não vou cozinhar vou deixar a casa suja não não é isso que eu estou dizendo não não é isso eu estou dizendo que nessa semana você e eu precisaremos deixar os nossos afazeres parar de beber até se embriagar esse é o afazer que você vai parar parar de beber até se embriagar e lembrar que o que você deve beber é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e lembrar do sangue que ele derramou na cruz como é que o Jesus está no calvário derramando sangue e você está no bar tomando cerveja você cristão católico tomando cachaça que frieza é essa que coração duro que coração frio o nosso deixe esses afazeres que você tem costume de fazer deixa isso de lado essa semana você vai precisar deixar e assistir filmes que te divertem tanto ainda mais aqueles filmes que deixa o seu corpo quente desejoso de prazer desejoso de sexo que deixa o seu corpo cheio de paixão desejoso de pegar aquela mulher e pegar aquele homem e que depois vai desembocar em outros pecados contra a sexualidade e você precisa olhar é o corpo de nosso senhor e ver a paixão me desculpe usar essa expressão o prazer que ele teve de deixar se flagelar para que você pudesse se salvar você vai ter coragem então vai assistir um filme de um santo vai assistir a paixão de Cristo vai assistir isso como é que você vai se divertir dessa forma deixe os seus afazeres nessa semana de tomar ainda mais nesse calor os sorvetes da vida e tantas outras coisas o açaí que está em moda e vai tomar sabe o que é o fel que colocaram na boca de Jesus na hora que ele estava sendo crucificado vai colocar fel na boca vai beber fel foi isso que fizeram enquanto se saboreia o doce e que causa muitas vezes prazer nos gulosos com os sorvetes e tantas outras coisas vai tomar tomar fel imagine quando chegava nessa semana os santos eles colocavam cinza na comida pra não sentir nenhum prazer na comida comia coisas amargas pra nós sentirmos na carne o que ele sentiu na cruz porque vocês vejam gente hoje a nossa vida cristã ela está muito assim é uma vida cristã muito light eu sou cristão mas não faço sacrifício nada o importante é que eu adorei nosso senhor e quando eu pedi pra ele um carro ele me deu aí ó a providência agiu na minha vida é um cristianismo só de louvores de louvores de louvores de louvores mas que não se reflete dentro do coração o que o senhor sofreu que tal os namorados nessa semana nessa grande semana fazer o propósito de não se abraçar pra não cair nos desejos da carne na semana santa que tal fazer esse tipo de penitência nossa rapaziada você é muito duro não duro foi a paixão de nosso senhor isso foi duro foi dura demais são esses afazeres o afazer do orgulho que só pensa em si que não divide nada com ninguém então vai dividir porque até na cruz ele dividiu as vestes esse cara lá no crucifixo lá que a pessoa me mostrou tinha um dado lembra que eles ficaram fazendo sorteio pela roupa de Jesus lá pela túnica jogou lá pra ver quem é que ganhava as dores os instrumentos da paixão é isso que nós é dessa forma que nós precisamos entrar esta semana precisamos nessa semana parar de ficar com conversas frívolas piadinhas sem graça palavrões que saem da nossa boca e que tal nas nossas chamadas partilhas falarmos sobre a paixão de Jesus Cristo falarmos sobre as coisas santas que alimenta a nossa alma e nos faz mais sedentos de santidade e desejo pela santidade que tal fazermos isso durante essa semana e nos calarmos muitas vezes em algumas situações vocês viram que aqui no evangelho fala que ele ficou calado é silêncio o silêncio do coração que nos ajuda a ouvir Deus e essas músicas aí eu não estou muito na área não mas esses funk da vida os reik da vida essas festinhas que começam com danças e músicas que não falam nada que nos ajuda no nosso caminho de santidade porque são músicas que vão contra os mandamentos da lei do senhor e você vê né que essas músicas sempre terminam ou essas músicas e essas danças terminam em sexo em bebida para nós não meus irmãos para nós cristãos católicos não isso não mas uma música que nós poderíamos cantar durante essa semana poderia ser essa dá um toque aí de ré menor no teclado mesmo tá vai lá com o teclado amor recrucificado olha que a música fala teu Jesus é condenado por teus crimes pecador por teus crimes pecador todo mundo pela virgem perdoai glorosa vossa mãe tão piedosa perdoai nos bons Jesus meu Jesus perdoai me meu Jesus a música é excelente pra cantar durante a semana com a cruz é carregado e do peso a cabrunhado vai morrer por teu amor vai morrer por teu amor pela virgem todo mundo morrer pela virgem dolorosa nossa nossa dor tão piedosa perdoai o meu Jesus perdoai o meu Jesus amor cruz tão oprimido cair Jesus desfalecido pela tua pela tua salvação pela tua salvação pela virgem todo mundo pela pela virgem dolorosa Nossa mãe tão piedosa Redoai o meu Jesus Redoai o meu Jesus E a mãe que se encontra com ele Vê a dor da mãe amada Que se encontra desolada Com seu filho em aflição Com seu filho em aflição Todos, pela Virgem Pela Virgem dolorosa Nossa mãe tão piedosa Redoai o meu Jesus Redoai o meu Jesus No caminho do Calvário O auxílio é necessário Recebendo o Sirineu Recebendo o Sirineu Recebendo o Sirineu Perdoai o meu Jesus Perdoai o meu Jesus Perdoai o meu Jesus Que no pano apareceu Que no pano apareceu Pela Virgem dolorosa Pela Virgem dolorosa Outra vez desfalecido Pelas dores abatido Pela Virgem dolorosa Pela Virgem dolorosa Mor climática Pedoai o meu Jesus Pedoai o meu Jesus Das mulheres que choravam, que fiéis o acompanhavam, é Jesus Consolador, é Jesus Consolador. Pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai, ó meu Jesus, perdoai, ó meu Jesus. Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado, dos pecados e da cruz. Dos pecados e da cruz. Pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai, ó meu Jesus. Perdoai, ó meu Jesus. Das suas vestes despojado, todo chagado e pisado, eu vos vejo, meu Jesus. Eu vos vejo, meu Jesus. Pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai, ó meu Jesus. Perdoai, ó meu Jesus. Sois por mim na cruz pregado, insultado e blasfemado. Com cegueira, ó meu Jesus. Com cegueira e com furor, com cegueira e com furor, com cegueira e com furor. Perdoai, ó meu Jesus. Perdoai, ó meu Jesus. Perdoai, ó meu Jesus. Ó que grande é nossa dor, ó que grande é nossa dor, ó que grande é nossa dor. Perdoai, ó meu Jesus. Perdoai, ó meu Jesus. Perdoai, ó meu Jesus. Perdoai, ó meu Jesus. Do madeiro vos tiraram, e a mãe vos entregaram, e a mãe vos entregaram. Com que dor e compaixão, com que dor e compaixão. Pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, Com que dor e compaixão. Perdoai, ó meu Jesus. Perdoai, ó meu Jesus. Perdoai, ó meu Jesus. No sepulcro vos puseram, mas os homens tudo esperam. Do mistério da paixão, do mistério da paixão, do mistério da paixão. Perdoai, ó meu Jesus. Perdoai, ó meu Jesus. Perdoai, ó meu Jesus. Eu quero que essa música paradona, essa música parada, que não acaba mais. Eu quero, é uma coisa bem batida, com umas frasezinhas que não diz nada, e que faz o maior sucesso. Medite cada estrofe desta música durante essa semana. E você vai ver como é que você vai viver uma boa e bela semana santa, meditando as dores daquele que morreu por você. Que Deus me ajude. Porque mais uma vez cantei a música, e parece que meu coração continua tão distante. Quando é que eu vou chegar ao naipe daquela criança, que só em ouvir falar da coroa, ela já ficou daquele jeito. Eu não posso, de maneira nenhuma, pecar para cravar mais cravos nas mãos de Jesus e espinhos na cabeça dele. Que Deus me dê essa graça. Que Deus te dê essa graça também. Incline a cabeça por um momento, feche seus olhos. Deixe tudo isso ficar um pouco no seu coração. Porque nós entramos, meus irmãos, na semana santa. A maior de todas as semanas. A semana da paixão. Paixão, a semana da dor da mãe. E da dor do filho. Para salvar uma humanidade que tem um coração frio e gelado. Que não quer se arrepender. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.